Eu não pedi pra nascer Pra te vítima das circunstâncias Eu tô plugado na vida Eu tô curando a ferida Às vezes eu me sinto Uma mola encolhida Você é bem como eu Conhece o que é ser assim Só que dessa história Ninguém sabe o fim Você não leva pra casa E só traz o que quer Eu sou teu homem Você é minha mulher E a gente vive junto E a gente se dá bem Não desejamos mal A quase ninguém E a gente vai a lutar E conhece a dor Consideramos justa Toda forma de amor Eu não pedi pra nascer Eu não nasci pra perder Nem vou sobrar de vítima Das circunstâncias Você não leva pra casa E só traz o que quer Eu sou teu homem Você é minha mulher Você é minha mulher E a gente vive junto E a gente se dá bem Não desejamos mal Não desejamos mal A quase ninguém E a gente vai a lutar E conhece a dor Consideramos justa Toda forma de amor Eu sou teu homem E a gente vai o pessoal Ei A CIDADE NO BRASIL